O Governo propõe para o Presidente da República atua com decora este embaixador de Austrália para Timor-Leste, Peter Roberts. O Conselho-Ministro é extraordinário e aplaça o Governo dele sexta-ném. O Governo dele libera o que propõe para o Presidente da República, José Ramos Orta, atua com decoração de medalha à Ordem do Timor-Leste para o ex-Ambaixador de Austrália para Timor-Leste, Peter Roberts. A razão do Governo russo atua com decora o diplomata australiano, Tamba considera que durante a missão do Timor-Leste foi contribuição para o Estado do Timor-Leste para o combate à pandemia global de Covid-19. Não foi assistência para a vítima e a inundação do Timor-Leste para o Rua Nulo-Rechim-Ida. O Conselho-Ministro Satene, que a ação diplomática na B desenvolveu-se o embaixador Peter Roberts, o Anhira, chefe de Estado de Missão Diplomática da Comunidade Austrália e Timor-Leste, e a contributo e da NB significativo, TBS, por beneficiar o país no Timor-Leste, lhe lhe o papel fundamental, a desempenha e a consolidação, normalmente em relação à amizade e na cooperação, que estabelece o Estado do Timor-Leste para o Estado australiano, e a intervenção para a concretização do apoio do SIRAN-B forro do Estado australiano para o Estado do Timor-Leste para o combate à pandemia global de Covid-19, e a assistência para a vítima e a inundação do SIRAN-B Timor-Leste para o SORO e o Rua 4 de abril de 2021. A ação e o empenho nos permitem atuar e garantir apoio do Estado australiano, onde executa a medida baloné, prevê o ONU e a Plano de Recuperação Econômica, no reforço, onde apoio o Estado australiano e o âmbito da capacitação, na formação de recursos humanos timor-polis, e a Liliu-Rusia-Australian Pacific Training Coalition.